Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou apresentar os principais tipos de bloqueios realizados por jogadores de ataque e as suas nomenclaturas. Esses bloqueios, quando estruturados de forma lógica, formam os chamados conceitos de jogo corrido, como mostra aqui nessa imagem. E logo, logo, aqui no canal, eu farei alguns vídeos falando mais sobre os conceitos propriamente dito. Então hoje nós vamos conhecer esses bloqueios de forma individual. Mas antes de entrar em mais detalhes, peço que não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscreverem no canal e comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. Certo? Vamos aos bloqueios. O downblock é feito normalmente em um jogador do interior da linha defensiva. Nesse bloqueio, o jogador da linha ofensiva, ou o tie-hand, busca deslocar o defensor em um ângulo de mais ou menos 45 graus em direção ao center, abrindo o lado oposto para a corrida. Ou seja, é um bloqueio de fora para dentro. Nesse exemplo, o left guard, número 73, realiza o downblock em cima do defensor que está no seu ombro interno, deslocando esse jogador para dentro do campo e liberando espaço nas suas costas para que o running back possa correr com a bola. O base block tem um princípio oposto a um downblock. Ambos têm o mesmo ângulo, porém agora o jogador de linha ofensiva, ou o tie-hand, desloca o defensor de dentro para fora, ou seja, em direção à sideline. Nesse exemplo, nós vemos o right tackle realizando o base block em cima do defensor que está no edge, ou seja, o cara da defesa que está na ponta da linha. O tackle, ele empurra de dentro para fora. O drive block tem por objetivo carregar um defensor de forma vertical no campo. O jogador de ataque busca o centro do defensor e o traciona em direção à endzone. Nesse exemplo, nós vemos todo o lado direito da linha ofensiva tentando buscar o centro do defensor de sua responsabilidade na jogada que o bloquear em direção ao fundo do campo, a fim de ganhar território para o ataque. O combo block, também chamado de double team, é feito por dois jogadores de ataque em cima de um defensor. Normalmente, os dois bloqueadores buscam tracionar o defensor no campo em direção ao segundo nível da defesa, onde, geralmente, um deles irá bloquear o linebacker. Nesse exemplo, o center e o right guard realizam um combo block em cima do defensor interno. Os dois colocam as suas mãos nesse defensor e o tracionam até o linebacker, onde um deles vai assumir esse outro defensor conforme ele se apresentar na jogada. O reach block tem por objetivo cruzar o defensor e atacar o ombro oposto ao que ele está alinhado, ou seja, roubar o gap que ele mostra proteger. Esse bloqueio busca prioritariamente por ângulo. Não buscamos necessariamente empurrar o defensor no campo, mas sim ganhar o gap que ele está protegendo e abrir o espaço para a corrida. Nesse exemplo, o left tackle abre o quadril buscando o ângulo do ombro externo do edge defender para tentar cruzar o seu helmet e abrir o espaço lateral para o running back. Dessa forma, ele consegue roubar o gap do edge e não necessariamente ganhar território no bloqueio. Essa tarefa vai ficar por conta do running back. O kick out block busca jogar o defensor que está no edge para fora, ou seja, em direção à sideline. Esse bloqueio é muito realizado por fullback ou tie-end em jogadas como a power run, mas também pode ser feito por jogadores de linha ofensiva, principalmente em situação de pull, que é basicamente o que acontece nesse exemplo. O left guard realiza um pull fazendo o kick out block no edge defender do lado oposto. O ângulo desse bloqueio é de dentro para fora, tentando deixar o defensor com as suas costas para a sideline. Assim, então, a corrida acontece por dentro. Lead block geralmente é feito por um fullback ou algum yelling pull. Esse bloqueio acontece em cima de um jogador de defesa do segundo nível, onde o jogador de ataque busca neutralizar as suas ações. Ele é realizado no ponto de ataque da jogada, onde é o caminho que o running back vai perseguir. Nesse exemplo, mais uma vez o left guard realiza o pull e agora, no ponto de ataque, ele vai direto ao segundo nível, tentando neutralizar o linebacker e abrir espaços para o running back que está correndo nas suas costas. O trap block, como o nome já diz, é um bloqueio com ideia de armadilha, ou seja, bloquear um defensor que não espere receber esse bloqueio. Ele é feito em cima de um jogador da defesa que não está imediatamente à sua frente. Basicamente, o L em frente ao defensor que irá receber o trap block vai direto ao segundo nível, fazendo com que o defensor pense estar livre. E aí, o outro jogador de ataque o bloqueia no ponto cego, realizando o chamado trap block. Nesse exemplo, o right guard e o right tackle deixam o defensor passar, enquanto que o left guard realiza o trap block nele, bloqueando ele, então, no seu ponto cego, jogando para fora e abrindo espaço para uma corrida interna nas costas desse left guard que está realizando o trap block. O hind block tem por princípio evitar que o cutback defender infiltre no backfield. Basicamente, o jogador do extremo da linha ofensiva, no backside da jogada, pisa para dentro e abre o seu quadril para fora, se colocando entre o defensor e o back, impedindo que ele o alcance. Nesse exemplo, o right tackle pisa para dentro para comprimir o espaço deixado pelo pull do guard e depois abre o seu quadril para fora, se posicionando entre o defensor mais aberto e o running back. Ele não vai necessariamente empurrar o defensor em direção à sideline, mas sim conter a sua progressão em direção ao backfield, permitindo, assim, que o back possa correr para o lado endereçado para a jogada. O pin block tem uma ideia semelhante ao wind block. Ele também é realizado em cima do cutback defender para impedir a sua penetração. O pin block é feito por um jogador de ataque que não está alinhado diretamente à frente a esse cutback defender. Normalmente, ele é feito por algum fullback ou tight end, mas também pode ser feito até mesmo por um wide receiver em motion. Nesse exemplo, o tight end, que está no play side, se desloca por trás da linha ofensiva no momento do snap e corta o ângulo do cutback defender, impedindo a sua progressão em direção ao running back, assim, permitindo mais espaços para o back poder avançar no meio da defesa. O crack block pode ser feito em primeiro ou segundo nível, ou seja, no edge defender ou até mesmo em um linebacker ou defensive back. Ele é um bloqueio de fora para dentro, feito por qualquer jogador que está fora do box ofensivo. Normalmente, um wide receiver é encarregado por esse bloqueio. Nesse exemplo, o slot receiver é chamado em motion e no momento do snap, ele bloqueia o edge defender de fora para dentro, abrindo então o espaço lateral para uma corrida mais aberta. Bom, nesse vídeo, nós aprendemos 11 tipos diferentes de bloqueio que são utilizados no jogo corrido. Ainda existem outros e variações desses aqui citados, mas acredito que com essa base a gente já consiga identificar quase que uma totalidade dos bloqueios encontrados dentro dos conceitos de corridas rodado aqui no Brasil. Então, esse vídeo serve como uma boa base para a gente entender um pouquinho mais sobre como funcionam cada um dos bloqueios que existem dentro dos conceitos de corrida.